14 assassinatos foram registrados nesse fim de semana. Em um dos casos, um homem foi morto a facadas e o corpo jogado em um engarapé na zona leste de Manaus. Marcelo Lima da Silva apresentava seis perfurações de faca pelo corpo. Moradores ainda chegaram a ouvir pedidos de socorro antes do corpo ser encontrado dentro deste engarapé no novo reino, zona leste. A menina falou que eu escutava ele gritar, que ele estava pedindo socorro, aí estava ali do lado dele ali, que ele caiu para cá, só que eu sei. De acordo com peritos da Polícia Civil, a vítima ainda foi agredida com tijolos na cabeça. A suspeita é que Marcelo tenha se envolvido em uma briga de bar próximo ao local onde aconteceu o crime. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Ao todo, 14 assassinatos foram registrados entre sexta a domingo. Em um dos casos, um idoso, Gregório Medeiros de Freitas, de 63 anos, foi morto com quatro tiros no rosto no quintal da casa onde morava. O crime foi no Nova Vitória e, de acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que a morte tenha sido uma vingança após a vítima ter tentado estuprar um menino de três anos. Na noite de sábado, o lavador de carro Celso Augusto Lopes, conhecido como piloto, foi executado com 12 tiros na Cidade Nova. Segundo a polícia, a vítima foi morta depois de denunciar assaltantes da área. Segundo a SSP, a maioria dos casos tem ligação com o tráfico de drogas. Ao se analisar também a questão dessas vítimas e como foram mortas, foi possível evidenciar um fato que vem se agravando na cidade, que são as mortes relacionadas ao tráfico de entorpecentes. E outra morte que chamou a atenção da polícia nesse fim de semana foi no Parque 10, aqui em Manaus. Um homem foi assassinado com 10 tiros na frente do filho. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela, Rodrigo Gomes de Matos foi morto na noite de ontem. Segundo a polícia, os despeitos que cometeram o crime foram identificados como Bruno e Neguinho. O Rodrigo estava com o filho de dois anos no colo antes de morrer. Mesmo assim, os criminosos tiraram o bebê do colo do pai e dispararam pelo menos 10 tiros e ainda levaram a criança para a casa da mãe. A motivação teria sido o acerto de contas porque Rodrigo devia 200 reais em drogas para traficantes. As imagens das câmeras de segurança do local do crime devem ajudar nas investigações. O caso foi registrado no 12º DIP. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E em Parintins, um homem foi morto a facadas no dia do aniversário dele. Leandro do Amaral de Souza, ex-aluno do programa Pelotão Mirim da Polícia Militar, foi morto no domingo 21 por um homem identificado apenas pelo pré-nome de Miqueias. A mãe da vítima, dona de casa Maria Salete do Amaral, pediu justiça. Eu quero justiça para o meu filho. Eu quero esse cara preso na cadeira. Quero mesmo. Eu desejo ele preso. Porque assim como ele fez com o meu filho, ele pode fazer com outro ainda pior do que ele fez com o meu filho. Leandro do Amaral de Souza foi ferido na costa, no peito e no pescoço. Socorrido por populares, deu entrada no hospital Padre Colombo ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois. Nesses dois primeiros meses do ano, a polícia registrou cinco homicídios aqui em Parintins. A polícia divulgou nesta tarde uma foto do acusado que está foragido. Apesar da crise econômica que atinge o Estado, o governador José Melo anunciou nesta segunda um investimento de mais de 200 milhões de reais na educação em 2016. Foi durante a inauguração de uma escola na Zona Norte. Com investimento de 13 milhões de reais, a escola estadual Eliana Freitas Moraes é o primeiro colégio do Conjunto Lagoa Azul, no Santo Eteuvi, na Zona Norte da capital. O governador José Melo foi recebido pela banda da Polícia Militar. Essa escola aqui significa alívio para o povo daqui, porque junto com a escola vem todo um aparato de segurança que vai permitir que aconteça aqui o que aconteceu lá na Carbras, que cinco anos depois é uma área absolutamente tranquila e em paz. Esta é a oitava escola do Estado que possui o regime militar. De acordo com o próprio governador, este ano serão investidos mais de 200 milhões só na educação. A escola possui 24 salas de aula, laboratórios de informática e ciências e outros equipamentos. Tem capacidade para atender quase 3 mil alunos nos ensinos fundamental, médio, além de educação para jovens e adultos. Nós tivemos uma demanda de muita gente precisando de escola na região e a prioridade é de atendimento. O primeiro é garantir que todos os alunos estejam estudando. Então, nós saltamos de 1.200 para mais de 3 mil alunos nessa escola, garantindo o atendimento dessa comunidade e do entorno, que é muito importante. E nesse fim de semana, mulheres participaram de um campeonato de skate no Parque 10, zona centro-sul da capital. Aqui, a manobra é para derrubar o preconceito. O estilo é alternativo e o amor pelo esporte está na pele. Isso, com certeza, pô, dá pele na veia e no pé, né? Sabe aquela conversa de que mulher é frágil? Pois é, aqui isso fica em segundo plano. A habilidade elas têm, vontade de disseminar o esporte também. O que elas buscam é o reconhecimento e o apoio. O objetivo é fazer com que o skate para as mulheres cresça ainda mais. Não tem aquele certo reconhecimento que o skate masculino tem, que a profissão já procura e tudo mais. E falta isso no skate feminino. Com isso, elas querem tirar um pouco do preconceito que ainda existe. A nossa cidade ainda é um pouco marginalizada e a gente tenta aí trazer a categoria feminina, tentando mostrar um outro lado, um lado mais florido, um lado mais organizado. Se para muitas meninas a vontade pelo esporte começou de tanto ver outras pessoas andar, com a Mari foi diferente. A amazonense morou no Rio de Janeiro e lá aprendeu a surfar. Um dia decidiu, queria sentir a mesma adrenalina, mas na terra. Essa foi a terceira edição do campeonato Skate for Girls e tudo o que elas querem. Daqui para frente, é oportunidade de mostrar o que são capazes de fazer sobre quatro rodinhas. E na preparação para a temporada, o Nacional ganhou mais um amistoso. Desta vez, vitória magra sobre o Genos de Rondônia. O Leão da Vila segue invicto em 2016. O Genos começou o jogo indo para cima. Mas foi o Leão da Vila Municipal quem abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Oswaldir cobrou falta na área e com a ajuda do zagueiro do Genos, o Nassa sai na frente. O resultado para a torcida vale muito. Mas para nós o que vale mesmo é o grupo, é o time pegando conjunto, se conhecendo cada vez mais. Então a gente tem que ter tranquilidade. Esse cobrar é normal, porque a gente pode dar mais. Depois do gol, foi um jogo morno. Os dois times não apresentaram um bom futebol aos quase 900 torcedores que foram à Arena da Amazônia prestigiar o amistoso. O segundo tempo parecia que ia ser melhor. No primeiro minuto de jogo, o time de Rondônia quase consegue o empate. Mas o goleiro Roberto fez boa defesa e afastou a bola para fora da área. Depois disso, o amistoso deu uma esfriada e os técnicos das duas equipes aproveitaram para testar jogadores. O zagueiro Vitor, que se recuperou recente de um andengue, entrou no lugar de Fabiano. Mas minutos depois, sofreu uma entorce no joelho numa dividida de bola. Então a gente vai examinar e vai agora cuidar da analgesia, para evitar que ele macie, para controlar a dor dele, que é o que está incomodando mais, para durante a semana poder ter um diagnóstico bem preciso do que é e poder determinar o tempo. Por enquanto, ele está fora realmente. Nos minutos finais, o Nassa quase amplia o placar. Charles recebeu na frente e chutou, mas o goleiro do Genos defendeu. No rebote, Carl chutou para fora. No lance seguinte, Hugo foi empurrado na área e os jogadores do Nacional pediram o pênalti. Mas o árbitro, Ivan Guimarães, mandou seguir. Com isso, o placar final ficou 1 a 0 para o Leão. O Nacional segue invicto nos cinco jogos que disputou até aqui. São quatro vitórias e um empate. E se o objetivo é encontrar o time ideal para a Copa Verde, para o técnico Heriberto da Cunha ainda falta acertar alguns detalhes. Não adianta você ter um ataque e estar sempre tomando gol com dificuldade atrás. Então, eu tenho plena confiança na nossa equipe atrás, o meio campo bem forte. A equipe está marcando forte, está recompondo forte. Tanto é que o adversário hoje não teve sequer uma oportunidade de gol. O Nacional estreia na Copa Verde no dia 9 de março contra o Santos do Amapá. No domingo que vem, o time ainda deve realizar mais um amistoso. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá! Legenda Adriana Zanotto